Música 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 O bicho mais queiroz, que se abriu em fogo, venha só em palha São dois, o ovo, o chaguinho, a ovo, uma rápida do ser Música E o bicho mais queiroz, que se abriu em fogo, venha só em palha O mar é o coral, a merda de chás, o foco é o naval, que amou com o gás O canto da merda, até a honra da santa, o banho de água de cheiro Em quatro de dezembro, em visto de vermelho, na baixa de sapateiro Reparei o melanhá, Santa Bárbara chegou, e a coruja Reparei o seu loucou, Santa Bárbara chegou, reparei o melanhá Em seu loucou, a coruja canta, reparei o seu defesa O padrão do pôr de chá, o lehá matamba, o lehá matamba O sereno é meu bom bar, o lehá samba, o lehá samba O padrão do pôr de chá, o lehá matamba, o lehá matamba Amém. 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 Amém.